A Deus te fez com o mundo, a Deus é tudo bem, mas Deus é 10 Deus é o que? Deus é 10 pra mim Deus é 10 pra você, Deus é 10 pra Deus nos mais Deus é 10, Deus é 10 pra mim Deus é 10 pra você, Deus é 10 pra todos nós Deus é 10 pra você, Deus é 10 pra você, Deus é 10 pra mim Deus é bem pra você, Deus é bem pra todos nós Deus é bem, declara Deus é bem pra mim Deus é bem pra você, Deus é bem pra todos nós Deus é bem, vai adiantar Deus é bem pra mim, Deus é bem pra vocês Deus é bem pra todos nós Deus é bem pra todos nós Deus é bem pra você, Deus é bem pra todos nós Deus é bem pra mim, Deus é bem pra você, Deus é bem pra todos nós